Olá meus amigos, mais um vídeo para vocês que assistem o canal Chico da Coeb Estou aqui com minha cunhada Clara Silva Olá gente, tudo bem? Olá o pessoal que acompanha o canal do Chico da Coeb Continue se inscrevendo, hein gente? Isso, hoje eu fui convidado para um almoço, foi uma honra Um almoço da família Imensa, um almoço da família, todo mundo junto Era Clara Silva e família Chico Museu Chico Museu Toninho da Sou da Roça, canal Sou da Roça Estavam todo mundo aqui, né? Todo mundo presente, eita coisa boa, viu? Estamos aqui matando aqui a mutuca e fazendo esse pequeno vídeo Todo mundo se mexendo aqui, só a mutuca nos pés Pois é, você continua assistindo o nosso canal, se inscreva, dê seu like Que nós agradecemos, viu? E continue visualizando todos os vídeos, continue deixando seu like, seu gostei Obrigadão gente, se inscreva no canal do Chico Coeb, viu? É um canal muito bom para aquelas pessoas que querem aprender ou melhorar mais sua profissão de empreendedor Ou de pedreiro ou não, de pedreiro, né? Pedreiro Também na parte da cerâmica, né? É, cerâmica Você mostra como é que se faz a cerâmica Por sinal, trabalha muito bem, é um excelente profissional E é isso gente, continue visualizando aqui os vídeos do meu cunhado, do Chico Museu Ou, do Chico Coeb, é que a gente confunde Chico Museu com Chico da Coeb Então gente, um abração Vamos ajudar aí o canal do meu cunhado Chico Coeb Obrigadão Obrigado Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau